Mensagens de Domingo 4 de Abril de 2021 Primeiro Domingo do Mês, Facebook ao Vivo Itália São Miguel Arcanjo Não temais, somos os Arcanjos de Deus, Miguel, Gabriel, Rafael, a mão do Altíssimo enviou-nos no meio de vós, regozejaivos em nome de Deus ressuscitado, para dar vida nova, para dar luz divina, para iluminar as almas envoltas pelas trevas. Sintam a nossa presença, nós anjos estamos no meio de vós, estamos ao lado de todos os homens de boa vontade, que amam a Deus Altíssimo. Estamos também junto dos homens que não o conhecem, e amam-nos sem o saber, somos os Arcanjos que abriram o túmulo do nosso Messias. São Gabriel Arcanjo Irmãos e irmãs, eu sou o Arcanjo Gabriel, o Pai Celeste enviou-nos para vos revelar o que aconteceu no tempo de Jesus, eu apareci aos seus discípulos, e enviei-os ao túmulo, onde viram o Jesus ressuscitado, Jesus é o Rei dos Seus, Jesus entregou-se ao mundo. Não temais, nós anjos vos revelaremos tudo o que Satanás quis esconder, o Pai Celeste está prestes a terminar com a sua imensa misericórdia, os homens devem abrir os seus corações ao Espírito Santo, o Espírito Santo quer operar, mas os homens impedem-no, não temais, nós guiar-vos-emos. São Rafael Arcanjo Irmãos, irmãs, sou o Arcanjo Rafael, regozejai-vos porque o vosso irmão Jesus ressuscitou, alegrai-vos, não tenhais medo de seguir a sua palavra, sede discípulos, nós, os Arcanjos, sempre protegemos os Apóstolos de Jesus, todos, nenhum foi deixado para trás, e nunca ninguém o será, sede como os Apóstolos. Apóstolos, fiéis, porque o mundo precisa de soldados que lutem pelo desígnio do Pai o Altíssimo, respondam ao apelo, porque todos foram escolhidos. Rezem, irmãos e irmãs, rezem, tempos difíceis virão, mas não tenham medo, aqueles que compreenderam a palavra do Senhor, não terão medo de nada, compreendam irmãos e irmãs. A vossa alma não precisa de força humana, mas aquela dentro de vós, que Deus, o Altíssimo, criou antes de nascerdes. Ele ouve-vos sempre, escuta as vossas orações. Louvai-o São Miguel Arcanjo Irmãos, irmãs, eu, Miguel, general do Exército Divino, fui enviado para amparar Jesus no Getsemane, enxuguei o seu suor que se se transformava em sangue. Jesus sofreu por vós, para vos justificar a vós homens perante Deus, se o Filho de Deus sofreu vós também o podais fazer, resistir, não é fácil, mas nós, anjos, amparamos os homens de Deus, aqueles que pedem forças ao Pai serão sempre ajudados, até ao último suspiro sobre a terra, não vos esqueçais das nossas palavras, porque elas foram pronunciadas diretamente pelo Pai. Jesus é o vosso Messias, ele libertou todos os povos do pecado, Satanás nunca será capaz de apagar isto. Irmãos, irmãs, o mal quer distrair-vos, quer distrair o homem dos dons do Espírito Santo, estamos a combater, mas a perversão está contaminando muitos povos. A igreja é constituída por aqueles que fazem a vontade de Deus, o Altíssimo, não por aqueles que usam longas capas douradas. O julgamento de Deus será tremendo, para aqueles que usaram o nome do seu Filho Jesus. Amo-vos irmãos e irmãs, estáis envolvidos pela nossa presença, amém. Maria Santíssima foi aquela que seguiu Jesus em cada um dos seus passos, depois da sua morte, acompanhei-a no deserto, como ela desejava, estive ao seu lado no sofrimento, no jejum, na penitência. Ela queria viver o que o seu Filho viveu, ela via-nos sempre a nós anjos, porque ela nos foi dada como mãe. Irmãos, irmãs, a nossa missão chegou ao fim, desejamos abençoar os vossos lares, as vossas famílias, ajoelhai-vos todos, inclinai a vossa cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplaudia Jesus. Eu amo-vos, irmãos e irmãs da paz.